No estado do Paraná, a Prefeitura de Pinhais, por meio do Instituto AOICP, anuncia a realização de dois novos concursos públicos, que têm por objetivo o preenchimento de 44 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime estatutário. Os interessados em participar, podem se inscrever de forma eletrônica, a partir de 12 de julho de 2022 até o dia 9 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do Instituto AOICP, mediante o pagamento de R$ 40 a R$ 100 de taxa de participação. De acordo com os editais de abertura, os certames terão validade durante dois anos, cotados a partir da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.